Acabo de ter informação aqui que o ministro Alexandre de Moraes quer a imediata identificação dessas caras borradas que apareceram na matéria da CNN. Ele quer saber que militares são esses e quer ouvir isso. É interessante, não é, Cris? Não é, Roberta e o... Perfeito. Imediatamente. Eu estava por 48 horas, se não me engano. 48 horas para quem são essas figuras. Diga, Cris. Claro, não há razão. Não há razão para essas fisionomias estarem borradas. Porque são pessoas que estão ali, além do general de Dias ter que dar explicações, além dele, da mesma forma que se cobra, que ele dê explicações sobre o que estava fazendo ali naquele momento, as imagens indicam uma postura extremamente delicada com esses golpistas indicando a saída, que, segundo ele, ele estava indicando que fossem para o segundo andar, onde seriam detidos. Da mesma forma, outros militares, outras pessoas do GSI que estão nas imagens, veja aí a imagem, tem um aí que faz até sinal com o braço indicando, venha por aqui. Todos com muitos bons modos e delicadeza. da mesma forma, essas pessoas têm que ser identificadas e também têm que dar explicações. Essa era uma observação que eu tinha esquecido de fazer quando estava comentando o assunto. Não há razão para a CNN ter feito isso. Quer dizer, razões ela deve ter também, deveria explicar por que não havia essa explicação em lugar... CNN Brasil. CNN Brasil, sim. CNN Brasil, porque tomou essa atitude, porque identificar essas pessoas é uma informação jornalística, é uma informação importante, relevante, do ponto de vista de qualquer critério jornalístico que você use para analisar essas imagens e isso que aconteceu. Então, que bom que o ministro Alexandre de Moraes tomou esta decisão muito rapidamente, como eu disse, para que a gente consiga entender, ainda temos muita coisa para entender, muita coisa ainda vai aparecer, não temos todas as imagens ainda, mas é preciso contar essa história, como de fato ela aconteceu, com total fidelidade aos fatos, para que ela não se preste a narrativas mentirosas, falaciosas, que só favoreceriam a extrema-direita golpista, que está aí assanhada, atenta, ativa e organizada, e que não desiste do seu intento de destruir a democracia. Música 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 Obrigado.